Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vou apresentar como implementar para que seja apresentada uma janela modal após salvar registro no banco de dados. Então assim que salvar no banco ou tenha sucesso ou insucesso, será apresentada uma janela modal. Só lembrando que você pode baixar o código fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que será implementado é o seguinte, vai ser implementado este formulário aqui onde vai ter o campo usuário e a senha. Ao clicar em cadastrar aqui, será salvo no banco de dados e apresentado esta janela modal aqui. Aqui eu simplesmente coloquei um simples texto e aqui está vindo a informação que o usuário digitou no formulário. Clicando aqui em OK, ele já vai ser redirecionado novamente para realizar o cadastro. Eu vou agora alterar o nome da tabela, deixando incorreto. Caso eu venha tentar aqui cadastrar, agora ele não vai encontrar a tabela, ele vai mostrar erro ao cadastrar o usuário. Também uma janela modal, clicando OK, ele vai voltar para o formulário. Para montar ele, eu vou, primeira coisa, abrir aqui o Bootstrap. Abrindo o site do Bootstrap, eu vou aqui em Get Started, já pode realizar o download. Ao baixar o download, fazendo o download, vai ter estes arquivos aqui. Eu somente vou deixar o Bootstrap.min.css e o Bootstrap.min.js, somente estes dois arquivos. Inclusive, eu já tenho aqui, no CSS, Bootstrap.min e no JavaScript.js. Então, você já pode baixar e pegar somente estes dois arquivos. Depois que você já pegou estes dois arquivos, vamos descer aqui para baixo, pegar um template básico. Vou clicar aqui em Copy, vai copiar toda esta estrutura básica. Vou vir aqui no meu índex, vou colar, vou mudar aqui o lang para PTBR, português Brasil. Vou mudar aqui o título, então vou colocar aqui CELC formulário. Vou apagar aqui o comentário, vou apagar este comentário também. Podemos ver que ele está incluindo CSS, barra, acessando a pasta CSS, temos este arquivo CSS. Ok, é este que eu havia falado para você deixar. Vou apagar aqui o comentário. E aqui no corpo que vamos inserir o formulário. E aqui podemos ver que ele está incluindo o jQuery, ele está pegando direto da internet, do Google API. Portanto, para você fazer este tutorial, você precisa estar conectado na internet ou baixar o jQuery. E aqui eu tenho o bootstrap, o JS do bootstrap, pasta JS, bootstrap.me. Feito aqui a estrutura, vamos agora montar um formulário, seguindo também o bootstrap. Mas antes de fazer isso, eu vou pegar aqui em exemplos, vou pegar este exemplo aqui, vou clicar aqui com o botão direito, exibir código fonte. E aqui vou copiar o container, aqui a nossa div container do próprio bootstrap. Vou colar ela aqui, colei a dívida e já vou finalizar a dívida também aqui. Finalizei a dívida, vou tirar este espaço aqui. Vou pegar agora o título. Aqui, ó. Título. Também vou fazer a mesma coisa, já vou colar aqui. E vou colocar o nome aqui, como for cadastrar o usuário. Agora é necessário implementar o formulário. Vou voltar aqui no bootstrap, vou aqui em CSS, vou aqui em form e vou pegar este formulário aqui, este exemplo aqui. Então é este código aqui. Eu já vou copiar este formulário pronto, só para encortar a aula. Já colei aqui o formulário pronto, só para encortar a aula. A única coisa é que eu alterei aqui o nome e atribui um name para o formulário. Só esta que é a diferença. Vamos ver agora o resultado. Ele está aqui, ó. Cadastrar usuário, usuário e senha. Ele está enviando para o arquivo salvarregistro.php. Então já pode criar este arquivo, salvarregistro.php, este arquivo aqui. Eu já tenho criado ele, para onde vai ser redirecionado quando o usuário clicar no botão. Se eu clicar agora neste aqui, ele vai para o salvarregistro, mas não faz nada, porque este não está implementado nada nele. Vamos agora começar a implementar. Primeira coisa, vamos incluir a conexão com o banco de dados. php, vou abrir o php e finalizar o php. Vou colocar aqui, include, underline 11 e vou colocar aqui, conexão.php. Estou falando deste arquivo conexão.php, então você já cria este arquivo conexão.php. É ele que vai ter a conexão do nosso php com o maisql. Essa conexão aqui, este arquivo, onde eu estou informando que ele deve conectar-se ao localhost, usuário como root, senha em branco, base de dados chamada selk e realizar a conexão com o maisql. Então já tenho aqui a minha base de dados selk e aqui eu criei a tabela usuários e a tabela usuários tem chave primária id, uma coluna chamada usuário e uma coluna senha. Lembrando que a chave id deve ser autoincremento. Agora que já a nossa tabela está pronta, eu já fiz aqui a conexão, vamos continuar aqui. Primeiro já vou pegar aqui a parte do html, que já fizemos na index, para cá. Peguei aqui o body e vou voltar aqui embaixo também, pegar esta parte aqui, incluindo a div. Vou copiar e vou colar ele aqui. Essa nossa div que está fechando ali. A única diferença é que agora este javascript que no index deixamos no final, agora eu vou puxar aqui para cima. Preciso copiar a nossa div container, esta daqui. Copiei e colei. Vou agora abrir o php para mim fazer toda a regra do php para salvar no banco de dados. Abri o php, finalizei o php. Receber através do método post, as informações que estiverem vindo do nosso formulário chamado usuário. Então o formulário name usuário, ele vai atribuir o valor para uma variável chamada usuário. Assim como também eu vou fazer com a senha. Já dupliquei aqui, vou pegar o campo chamado senha, ctrl c, senha e aqui senha. A única diferença é que como é uma senha, eu vou criptografar em MD5 para não deixar ela vizinha. MD5, já vai estar criptografada a senha. Vou agora inserir no banco de dados, eu já vou copiar o meu insert pronto. Eu estou fazendo aqui, insira os dados na tabela usuário, na coluna usuário e senha, coluna usuário e senha, os valores, valores que estão na variável usuário, variável usuário que está recebendo através do método post, os valores do campo usuário. A senha, então aqui o valor que estiver dentro desta variável senha, e esta variável senha refere-se a essa daqui, que foi criptografada com MD5, o valor que foi passado através do método post, do campo senha. Assim que ele já inseriu no banco de dados. Vamos ver se ele está inserindo no banco de dados primeiro. Vir atualizar aqui e vou colocar agora um nome diferente. Senha 1, 2, 3. Cadastrar. Não apresentou nenhuma mensagem, porque eu não solicitei. Se formos ver aqui o usuário, ele não está cadastrando. Por que ele não está cadastrando? Eu aqui, o nome da tabela é usuários, eu aqui coloquei usuário. Agora, vamos testar novamente. 1, 2, 3. Cadastrar. Não apresentou nenhuma mensagem, porque eu não solicitei. Vou clicar aqui em visualizar. Realmente, cadastrou o usuário que é ali e a senha já criptografada. Podemos ver que ele já está salvando no banco de dados. Eu vou fazer aqui o seguinte. Se o mais que é afetar alguma linha, alguma linha for afetada. Então, se a nossa conexão afetou alguma linha, ele vai ser maior que zero. Então, se ele for maior que zero, quer dizer que ele inseriu no banco de dados. E aqui, ele vai carregar a modal. Eu vou colocar eco. Vou colocar aqui, carregar modal. Modal de sucesso. Agora, se não, ele vai carregar aqui modal de erro. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos testar agora novamente. Vou voltar aqui, colocar 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui 1, só para diferenciar. Carregar modal de sucesso. Legal. Agora, se eu tirar aqui 1, 2, 3. Carregar modal de erro. Portanto, já está funcionando aqui o nosso inserir. Agora, vamos fazer com que ele seja apresentado à janela modal. Para me apresentar à janela modal, eu vou aqui no meu bootstrap. Vou aqui em javascript. E temos modal aqui. E o exemplo da modal que eu vou utilizar é essa daqui. Vou copiar toda essa estrutura aqui. Mas eu já vou copiar uma pronta, só para antecipar aqui. Onde ele já está, inclusive, já o código identado. E aqui, vou apagar essa linha. Vou fechar o PHP e abrir o PHP aqui embaixo. Porque aqui a nossa modal é totalmente HTML. Então, aqui já temos a nossa janela modal. Faltou fechar somente essa div lá de cima. Vou fechar ela. A diferença é que agora eu preciso fazer com que ela seja carregada. Só para vocês verem agora. Vamos testar. Ela não vai ser apresentada. Só para vocês verem. 1, 2, 3. Quer dizer, ele salvou o registro. Se eu ver aqui, ele salvou o registro. Mas ele não apresentou essa modal. Para ele apresentar essa modal, eu preciso utilizar uma instrução script do próprio bootstrap aqui. Se formos subir aqui para cima, ele apresenta que eu preciso colocar show modal. Inclusive, aqui para baixo, ele tem mais instruções. Se eu for ver aqui. Para apresentar a modal, inicializar a modal, eu preciso colocar o show. Eu já vou copiar um script pronto, só para antecipar a aula. Vou colar o script onde eu estou falando para ele carregar a minha modal. Minha modal é o mesmo nome. Ele está referenciando pelo ID. Vamos ver agora se ele vai carregar. Vou voltar aqui. Vou colocar agora Cesar. 1, 2, 3. Cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso e trouxe o nome que o usuário digitou. De onde ele trouxe esse nome? Está aqui. Abri o PHP. Pedi para ele imprimir o valor que estiver dentro desta variável aqui. E já finalizei o PHP. Alterei aqui o texto, só para personalizar. Coloquei aqui o botão corrigir cadastro. Coloquei info. Utilizei os botões esses daqui. Info. O SUS e o vermelho. Aqui, info. E aqui o SUS de sucesso. Vamos ver novamente. Ok. Vou cadastrar agora Cesar. 1. E a senha 1, 2, 3. Cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso. Cesar 1. Agora o que acontece? Eu cliquei no X e ele voltou para cá. Então eu preciso fazer com... Vamos retirar agora esse X lá de cima. Vou salvar. E agora 1, 2, 3. Cadastrar. Pronto. O nosso X não está aqui. Clicar OK. Voltar no formulário. De sucesso já está OK. Agora vamos colocar D do erro. Vamos aqui tirar o S. Só para dar o erro. Vou colocar aqui Cesar. 1, 2, 3. E vai apresentar. Carregar modal de erro. Ele está pegando esta frase aqui. Eu aqui vou fazer a mesma coisa. Vou pegar uma modal. Eu já vou pegar uma modal pronta. A modal pronta que eu estou pegando é a mesma que é daqui. Só já eu personalizei o texto. Onde ele está? Esta modal aqui. É a mesma modal daqui. Essa única coisa é que eu já personalizei o texto. Para agilizar a aula. Vou aqui fechar o PHP. E aqui já vou abrir o PHP. E aqui vou colocar a minha janela modal. Colei ela aqui. Vou identar o código. E aqui é a mesma coisa. Preciso pegar este script. Para poder carregar a janela modal. Quando for carregada a página. E não for salvo com sucesso. Aqui nós estamos colocando o else. Vou vir aqui novamente. Vou colocar 1, 2, 3. Cadastrar. Erro ao cadastrar o usuário. Cesar. Clicando OK. Ele volta para o formulário. Eu vou tirar aqui o botão fechar. Vou colocar aqui mais um usuário. E vou clicar em cadastrar. Erro ao cadastrar o usuário. Vou clicar OK. Vou voltar agora para vocês poderem baixar o código fonte já corrigido aqui. Inserindo o usuário com sucesso. Colocar aqui 56. Cadastrar. Usuário cadastrado. Vamos ver agora no nosso banco. 56. OK. Está cadastrando. Então vou vir aqui na minha limpar. Empty. Vou limpar. Limpei aqui minha tabela usuários. Não tem nenhum usuário. Vou inserir só um usuário de teste. Quando vocês baixarem o código fonte. Vai ter essa tabela. E este usuário aqui. Legal. Mostrado então como implementar para que seja apresentada uma janela modal de sucesso ou insucesso. Após salvar as informações no banco de dados. Só lembrando, você pode baixar o código fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial, inscreva-se no nosso canal para receber mais tutoriais. Até o próximo.